Quer saber o que acontece, entre os dias 24 a 29 de junho de 2024 na novela Família Tudo da TV Globo? Então fica no vídeo pra saber tudo agora. No capítulo de segunda-feira 24 de junho, Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca. Otto comenta com seu cúmplice que precisa afastar Netuno de Vênus. Electra confronta Luca. Mila pede que Jéssica pegue uma roupa de Luca para forjar o vídeo. Chicão mostra o clipe de Andrômeda para Vênus e os irmãos, e todos desaprovam o trabalho. Lupita fala com Leda sobre Guto. Tom treina Eva na pista de skate. Paulina foge do hospital. Sheila participa da mesma audição que Andrômeda. Começa o evento para o lançamento do documentário da fundação de Vênus. Paulina arma um escândalo durante o lançamento, e Vênus se desespera. No capítulo de terça-feira 25 de junho, Tom não consegue conter Paulina. Netuno consola Vênus. Tom e Wilson levam Paulina para o hospital. Ernesto se assusta com a voz de Andrômeda. Maya comenta com Chantal que Tom precisa sair do comando da produtora. Andrômeda passa para uma nova fase do suposto concurso, e Sheila se revolta. Kika alerta Júpiter sobre seu encantamento por Lupita. Vênus se preocupa com a imagem de sua fundação na mídia. Chantal desconfia do interesse de Lupita em Guto. Murilo se muda para a pensão de furtado. Jéssica fica satisfeita com o falso áudio de Luca criado por Hans. Maya marca uma reunião com os sócios da produtora, surpreendendo Tom. Já no capítulo de quarta-feira 26 de junho, Tom se preocupa com a reunião de Maya com os sócios. Luca esconde de Electra o motivo de sua briga com Murilo. Jéssica acompanha a criação do falso vídeo contra Luca. Lupita finge tranquilidade perto de Guto. Júpiter interna Leda em uma clínica. Cláudio e Max humilham Nicole. Andrômeda se irrita ao saber que Sheila também foi para a próxima fase do concurso. Maya ajuda Chantal. Hans instrui Ana sobre o plano contra Electra. Vênus encontra Eva chorando na rua. Paulina conversa com os filhos. Jéssica leva Electra até Ana. Ana afirma a Electra que pode provar que foi Luca quem pagou para que ela fosse dopada. No capítulo de quinta-feira 27 de junho, Electra fica transtornada com o vídeo de Luca mostrado por Ana. Murilo fica intrigado ao ouvir de Plutão que Electra encontrou a mulher que a dopou 5 anos atrás. Wilson confidencia Luca seu interesse por Paulina. Maya e Tom não aceitam a decisão dos sócios. Otto tem uma ideia para afastar Netuno de Vênus. Júpiter vai para sua saída misteriosa. E Plutão e Lupita o seguem. Tom e Vênus seguem Eva pelas ruas. Lupita se surpreende ao chegar ao casarão de Osasco. Paulina tem uma crise na clínica. E Wilson ajuda. Electra se enfurece ao se encontrar com Luca. No capítulo de sexta-feira 28 de junho, Luca não entende a fúria de Electra. Wilson convence Paulina a se internar na clínica. Chicão se entristece com os comentários de Lulu. Lupita fica horrorizada ao ver Júpiter e deixa o casarão em Osasco. Electra conta para Nanda e Vênus sobre Luca. Cláudio pega a carteira de Plutão sem que ele perceba e se surpreende com o conteúdo. Lulu descobre que Sheila é presidente do seu maior fã-clube. Otto instrui Marta sobre seu plano contra Netuno. Júpiter procura Lupita. Ernesto tenta convencer Andrômeda a fazer aulas de canto. Marta vai à fundação e surpreende Netuno. Luca acusa Murilo de ter armado para separá-lo de Electra. E para fechar a semana no capítulo de sábado 29 de junho, Tom tenta afastar Luca de Murilo. Netuno fica desconfortável diante de Marta. E Vênus tenta ajudá-lo. Andrômeda se irrita com Lulu por acolher Sheila. Plutão tenta contar a verdade para Nicório. Murilo procura Electra. Júpiter se explica para Lupita. Ernesto afirma Hans que fará com que Andrômeda desista da missão com os irmãos. Netuno Léo se recusa a ir embora com Marta. E Otto fica irritado. Marietta afirma a Júpiter que ele está apaixonado por Lupita. Chicão questiona Andrômeda sobre relacionamento deles. Paulina implora a ajuda de Wilson. Luca afirma a Electra. Na frente de Jéssica. Que Murilo armou para poder ficar com ela. Você está acompanhando Família é tudo? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das sete. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo.